E agora você vai conferir o almoço de lançamento de mais um grande empreendimento no nosso estado, que vai ser em Linhares, das empresas Lorengi e Intercity Express. Como é que está funcionando essa novidade? Como vocês estão entrando aí no mercado de hotelaria? Essa novidade vem com um fôlego muito forte. Primeiro porque o núcleo urbano planejado de Linhares, ele precisa de mais uma cereja naquele bolo. Além do shopping center, do centro empresarial, precisa também de um hotel. O hotel vem até com uma responsabilidade empresarial, de oferecer ao município alguma coisa que ele está precisando. Nós vamos fazer o hotel muito rapidamente. Em dois anos ele vai ficar pronto para servir aos visitantes, ao turismo de negócios. Então ali é o somatório de forças, o hotel puxando por um lado o centro empresarial com mais de 300 salas, somando com a presença de um shopping de 20 mil metros, com 4 salas de cinema, com 20 ambientes de alimentação. Enfim, há todo um segmento norte caminhando para uma região de desenvolvimento da cidade de Linhares. Com certeza, Linhares estava precisando disso, afinal, e agora também com esse hotel que vai servir aos turistas, aos empresários que vão fazer negócio na cidade, mas vai servir também como uma forma de investimento para quem mora em Linhares. Pois é, a gente esqueceu um pouquinho da Lagoa Juparadã, mas o turismo de negócios, ele se fará presente em Linhares, com empreendimento à altura do que necessita a cidade. E neste empreendimento em Linhares, o Grupo Lorenge está em parceria com a empresa Intercity, que é especialista em administração de hotéis. E vocês vão conhecer agora um novo modelo de negócio que vai ser também, vai ser implantado em Linhares, que é você compra uma sala comercial e vira sócio do hotel, não é mesmo? Exatamente. Na verdade, o proprietário pode ter oportunidade de investir comprando um apartamento do hotel e participar dos resultados do hotel. Então, é uma maneira interessante de quem quer aproveitar esse momento que a cidade de Linhares está vivendo, de grande desenvolvimento industrial e de progresso, e ter rendas. É um investimento de renda. A pessoa compra participação no negócio comercial e participa dos resultados. Acredito que muitas pessoas que estão em casa ainda não conhecem. Eu fiquei surpresa por essa opção de negócio de você comprar um apartamento de um hotel. E qual que é o maior diferencial para o investidor? Isso chama condotel. Hotel em condomínio ou condotel. Em que cada proprietário tem um apartamento, cada apartamento tem um dono diferente. Agora, todos eles operam de forma conjunta. Ou seja, aquele hotel, do ponto de vista do hóspede, ele é um hotel normal, um hotel tradicional. Todas as rendas geradas por esse hotel são divididas igualmente entre os proprietários dos apartamentos. Todos se beneficiam do resultado. E também é confortável, né? Porque a pessoa que investiu, o proprietário, ela não vai ter aí muito trabalho, trabalho administrativo. Porque vocês vão sim estar gerindo toda essa parte administrativa. Muito bem observado. Essa é uma das grandes vantagens do investimento em hotéis. Ao contrário de um investimento em residenciais ou em salas comerciais, em que o proprietário precisa achar o inquilino, precisa gerenciar essa relação de locação, na hotelaria isso não acontece. A empresa administradora hoteleira, no caso a Intercity, faz esse trabalho. Então, é um investimento muito pacífico para o proprietário. E eles, praticamente, têm o trabalho de receber suas rendas. Muito legal, né? Esse novo empreendimento em Linhares e também uma nova opção de investimentos para você.